O que é o João Pedro? O que é o João Pedro? É a fita de manutenção dos animatrônicos Ou seja, nessa fita Você é o mecânico Nessa fita, você vai consertar eu Só que é a minha versão animatrônica Vamos começar pelos braços Agora pela mandíbula Lembrando que esses testes de movimento Servem para todos os robôs da comunidade O que é o João Pedro? O que é o João Pedro?